O que você quer aí? O que você quer aí? Não tem nada. O que você quer aí? O que você quer aí? Quem é a mocinha da mamãe? Quem é a mocinha da mamãe? Você é o molequinho? Quem é o menininho da mamãe? Quem é o menininho da mamãe? Quem é? Eu sei que você quer aí. Não tem. Já mamou. Deu. Foi a bola. Mamãe. 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 Noa. 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 Victor da Luz. Você, você, você. Eu tenho que conversar. Você já está fazendo seis meses. Quem disse que você pode ser tão grandão assim já? Quem disse? Quem disse? Mamãe. Que que você está me olhando tão sério? Que que você está me olhando tão sério assim? Hum? Quem é aquele moço ali? Quem é? É o Noa? É o Noa esse neném. Ó. Esse neném que é o Noa. É o Noa? 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 É o Noa?